Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre compras de mercado agora nessa pandemia E eu tenho um presente pra vocês no final do vídeo Se você não é inscrito no canal, seja bem-vinda Clica aqui no botão que tá vermelho pra você se inscrever Porque esse canal tem muita dica legal Então se inscreve, já clica no joinha e já clica na sineta Faz o pacote completo, que daí você sempre vai ser notificada quando sobe vídeo Nessa fase de pandemia que estamos vivendo, né? Quarentena, coronavírus, enfim As coisas mudaram, né? Não dá pra simplesmente a gente sair no mercado com o pão-pão Sai no mercado, tipo, ah, tô aqui no meio do caminho, vou ali no mercado, não Tem toda uma preparação e tem toda uma organização e um planejamento Por quê? Porque ultimamente os mercados estão com um limite X de pessoas Então é legal você planejar e se organizar pra ir em horários Ou bem cedinho, quando abre o mercado, ou bem no fim Quando fecha o mercado, que são horários que não tem tanta gente Esses tempos eu fui no mercado com a Nath 3 horas da tarde pra comprar pão Tinha uma fila quilométrica, acho que tinha mais cento e poucas pessoas na frente Esse um mercado, a gente passou por outro, estava a mesma situação Então às vezes você vai ter que ficar horas na fila esperando Então você precisa planejar, né? Tudo isso esse tempo todo Porque ultimamente a gente tem que se cuidar muito mais do que a gente se cuidava antes Então bora fazer compra comigo no mercado E eu vou mostrar algumas coisinhas e algumas dicas pra vocês, bora! Ó, então a gente, eu já tô com a minha lista aqui no meu celular Eu prefiro do celular, tá? Porque tá na minha mão, fica mais fácil Mas eu vou disponibilizar o download aqui pra vocês, tá bom? Então a gente tá indo lá agora Só tô esperando o Nino trocar de roupa E a gente já tá saindo E aí eu já vou mostrar pra vocês Já vamos pôr nessas máscaras E deixa eu mostrar essa dica pra vocês Eu coloquei o álcool em gel e o desinfetante nesses potinhos assim, ó, de viagem Então às vezes você tem esses dispensersinhos que você leva shampoo, condicionador, creme pra viagem E você não tá usando, você pode usar eles porque eles são pequenininhos pra colocar na bolsa Então você coloca um de álcool em gel e outro de desinfetante O desinfetante que você quiser Aqueles que eu já mostrei aqui no canal que mata as bactérias, enfim, tudo Toda sujeirinha Esse aqui eu espirro no sapato dentro do carro depois que eu saio de algum lugar, né? E as nossas máscaras também já estão aqui E eu vou mostrar tudo pra vocês Então bora! Já cheguei aqui, trouxe de máscara Já... eles passaram álcool nas nossas mãos antes de entrar E álcool no carrinho E estamos aqui, tá bem vazio porque é oito e pouco da manhã ainda Mas... isso aí, bora fazer compra Vou ajustar de uma compra maior Vou pegar umas coisas mais pesadas E esse tipo urbano aqui Tá R$16,98 Então vou levar um pacote de cinco Ó, esse placão aqui que eu sempre levo fazer cuscuz e bolo Tá R$1,99 E eu também levo essa colenta aqui, ó Tá R$1,59 Tem vários Feijão branco não dá pra comer mais Olha o preço O preço aqui O preço tá quase a metade O preço Vou levar um preço Terminamos nossas compras É... Aqui tem um carrinho Tem mais um lá com o Nino Que ele tá vindo Agora vou colocar tudo no carro E vou mostrar pra vocês como que eu evenizo tudo Em casa Achei tudo Os preços estavam normais, assim Até tinha umas promoções A única coisa que eu não achei foi fermento em pó pra pão Aquele fermento biológico de floquins E teve uma outra coisa também Ah, e não achei macarrão de... Aquele macarrão cabelinho de anjo, sabe? Essas coisas eu não achei aqui hoje No mercado Mas foram as únicas coisas Eu vou no outro mercado agora Vou ver se eu acho E bora Ó, terminamos de guardar as compras Agora vamos higienizar as mãozinhas Tiramos as máscaras que estamos dentro do carro O Nino vai passar álcool gel Passa na sua mãozinha Ó, acuso com... Água luz Opa Com os... Os dispensarzinhos que a gente... Que eu ensinei a vocês Que eu dei a dica E o sprayzinho pode passar no volante Mas a gente passa depois, aí No volante e no sapato, na bolsa, enfim E deixa agindo, daí Tipo, não enxagua Porque não precisa enxaguar Né mesmo, Nino? É isso aí Bora Chegamos em casa Nino e Nath me ajudaram A colocar tudo aqui, as coisas, ó Tá tudo colocadinho aqui em cima Tem umas coisas no chão As coisas aqui E agora a gente vai higienizar tudo isso E eu uso ou álcool 70 ou uso um desinfetante Coloco num borrifador, vou mostrar pra vocês Pega um paninho, aqueles semi-descartáveis, sabe? E a gente vai limpar tudo, vou mostrar Ó, gente, aqui tem um desinfetante, tá? É, que ele é próprio pra fazer toda a serginização e tal Já tem vídeo no canal sobre isso Como você usar, o que você usar E esses papéis aqui, que são papel toalha, semi-descartável Ele é um pouquinho mais forte que o papel toalha Então eu vou passar por tudo E bora A primeira coisa que eu vou fazer Eu vou tirar tudo da sacola E vou categorizar mais ou menos Tipo, bebidas com bebidas Pacotes com pacotes O que é de geladeira O que é de armário Enfim Aí eu vou tirar tudo isso aqui da sacola E eu coloco as sacolas todas juntas E vou separando aqui em cima do balcão Todos esses cuidados que a gente tem que ter agora É muito importante Então, assim, coisas que eu já fazia muito tempo Acho que desde que eu fui morar sozinha Eu e o Adria A gente limpa as compras E isso é uma coisa que ultimamente as pessoas têm surtado Tipo, ai, que saco limpar as compras Mas pensa assim Glória a Deus que você tem dinheiro pra ter compra Então quanto mais compra você tem É porque Deus proveu na sua vida E você pode comprar Tem gente que não tem nem o que comer, gente Então vamos parar de reclamar De passar álcool nas compras E vamos agradecer Jesus Por a gente ter comprado comida Então passa por tudo Limpa A hora que você chega em casa Tira seus sapatos Deixa pra fora Espirra um desinfetante ali na sola Lava bem a mão Antes de você pegar nas compras Depois que você terminou de higienizar tudo Você limpa a bancada Onde você organizou Lava bem Enfim Todos os produtos de limpeza Que você pode usar A gente já fez vídeo Vou deixar linkado aqui embaixo Não esquece de lavar as máscaras De quem saiu junto com você Então também tem um vídeo aqui De como você lavar a máscara Tá aqui embaixo também E todos esses cuidados A gente tem que tomar A gente tem que estar alerta Deixa dentro do Que nem eu mostrei Dentro do carro Um álcool em gel Pra você limpar a mão Enfim Porque gente Não tem como a gente se proteger 100% Não tem como A não ser que você não saia da sua casa Fique lá 24 horas por dia Se você precisa ir no mercado Você vai passar por isso Mas a gente tem que se cuidar Então assim Dentro do mercado A pessoa pegou um pacote de arroz Ah não Mas eu não quero levar esse arroz Devolveu lá Se a pessoa tá contaminada Já era Então não tem muito o que fazer Leva o álcool na bolsa Passa o álcool na mão Passa o álcool no carrinho Passa o álcool onde você quiser Outra coisa muito legal É que a gente está disponibilizando Para vocês Uma lista de mercado Uma lista básica Que assim Eu tentei colocar na lista Tudo aquilo que você Digamos assim O básico que você precisa comprar Então eu vou deixar a lista aqui Para vocês verem E a gente categorizou Porque a gente é um canal de organização Então a gente categorizou Coisas de mercearia Que são coisas de pacote As bebidas Que são suco Refri Água Enfim Aí produtos de higiene pessoal Produtos de limpeza Frios Açougue Frutas A gente categorizou tudo Para ficar fácil para vocês Então esse aqui Esse arquivo aqui Você pode fazer um download dele Vai estar aqui No primeiro link aqui embaixo Vai estar o download Para você fazer Você pode salvar No seu celular No seu computador E aí você pode imprimir Várias folhas dessa Para você usar todo mês Então todo mês Você pode imprimir Essa folhinha E você ir no mercado Plena Com a sua lista Cris Ribeiro Muita gente estava pedindo Para eu fazer essa lista Há muito tempo Quando eu gravei O primeiro vídeo Lá do mercado E eu fiquei me enrolando Me enrolando Me enrolando Para fazer Então agora eu fiz E eu estou dando De graça para você Então essa lista aqui De graça para você E muita gente tem me perguntado Sobre os meus cardápios E a minha rotina de limpeza Cronograma de limpeza Tudo isso eu faço No meu kit No meu planner Vou fazer aqui um merchan Tá? Porque muita gente está perguntando O planner gente Está por R$14,90 São quatro planners Com um kit assim Completo E vai estar o link Aqui embaixo Para você adquirir Esse a gente está dando Para vocês de graça Porque a gente ama muito vocês Então esse da lista De mercado É free Você pode baixar Fazer o download Enfim Os outros Vão estar aqui embaixo O link para você Adquirir por R$14,90 Super baratinho Tá bom? E também você pode Imprimir na sua casa Você pode fazer aí Como você quiser Tá? Gente E não esquece Porque agora O nosso canal Tem clube de canais Que é o Seja Membro Tem já Pessoas lá Já tem membros E ó Daqui a alguns dias A gente vai fazer O primeiro sorteio Da seguidora Que está fazendo parte Do membro Para fazer uma live Comigo Só eu e você Então se você for A Felizarda Vai lá O link está aqui embaixo Para você Já fazer parte Desse canal maravilhoso Sendo membro Com dicas exclusivas Com fotos exclusivas Bastidores da nossa gravação E muita coisa Se você não viu o vídeo Vou deixar aqui Para você ver Está muito legal Esse nosso clube da Cris Assim Está legal, Nino? Bem exclusivo Então se você não faz parte ainda Clica aqui Para vocês fazerem Gente Essa minha rotina Meu cronograma Minhas coisas que eu falei Até mesmo os kits Eu sempre mostro no Instagram Então se você não me segue lá Me siga Cris Ribeiro TV Só digitar lá Já aparece minha carinha Me segue lá Porque lá eu mostro Todo dia Toda minha rotina De limpeza Toda Eu sei que vocês gostam De dica de faxinão Essas coisas assim Lá é o canal Lá é o Instagram Que eu mostro todo dia Tá bom? Então me segue lá no Instagram Me segue no Facebook também Porque lá também tem umas diquinhas E não esquece de se inscrever nesse canal Clica aqui para se inscrever E clica aqui Nesse vídeo aqui Que tem muita dica legal Para você higienizar as coisas aí Clica aqui agora Um beijo Amo vocês Fiquem com Deus Tchau